Você quer arriscar que o assunto é esse? As filas nas agências bancárias. Ontem nós mostramos aqui no SBT Meio Dia que esse banco foi fechado em Palhoça, na Grande Florianópolis. Por quê? Porque estava assim, super lotado. Teve um dia nesta semana que os atendimentos foram até quase 8 horas da noite. Um absurdo com o consumidor. A novidade é que o banco reabriu hoje pela manhã para atendimentos. Uma liminar da justiça autorizou esta reabertura. Gente, e para evitar este problemão, tem muita gente já optando por pagar as contas em casa. Sabe como? Vou mostrar para você aqui. Através do celular, o aplicativo dos bancos. Não importa o banco que você utiliza, que você é cliente, todos eles têm aplicativos móveis que você baixa aqui no celular e consegue pagar contas, fazer transações, transferências, até a fatura do cartão de crédito. Só que, infelizmente, tem muita gente que ainda não sabe como usar. Por isso, a gente virou para uma reportagem bem explicativa com a Ana Vaz. Você vai saber agora como baixar. É seguro ou não é, Fernando? Posso ter tranquilidade na hora de mexer num aplicativo desse? Deixa eu ver na reportagem. Perder tempo ninguém gosta, ainda mais na fila do banco. Mesmo assim, tem gente que se sente mais segura e não se importa. É que eu acho mais seguro. Eu não gosto de fazer transação pelo celular. Eu sou mais do tempo antigo ainda. Para mim é mais seguro. Independente de pegar fila, se estressar? Isso, não, mas tranquilo. A gente não precisa se estressar tanto, vem com calma. Eu já passei do tempo de me estressar, de ficar correndo. É, mas muita gente deixou de ir até uma agência para fazer tudo pelo telefone. O volume de movimentações financeiras feitas pelo celular cresceu 70% no ano passado, de acordo com o último relatório da Federação Brasileira de Bancos. Os smartphones já são o canal preferido dos brasileiros para suas operações bancárias e respondem por mais de um terço das transações feitas aqui no país. Há dois anos, a Verônica deixou de ir ao banco e agora faz tudo pelo aplicativo. Hábito que vem de muito tempo, quando utilizava o Internet Banking pelo computador. Hoje eu tenho essa opção de usar um app, um aplicativo, para o meu celular, dentro do meu celular. Eu faço todas as minhas transações bancárias, desde pagamento de boleto de aluguel, condomínio, enfim, conta de luz. Seja, tendo eu o boleto físico ou não, recebendo a conta por e-mail, eu faço tudo via celular. A conta da Energia, por exemplo, foi paga agora com apenas uma leitura de código de barras e três cliques de confirmação. Muito raramente eu preciso ir ao banco, não pego mais fila, isso é um grande motivador de ter mais qualidade mesmo e aproveitar melhor o tempo e faço tudo pelo celular. É muito rápido, é seguro, as transações dos aplicativos bancários no Brasil eu considero muito bons, né? Então, não tem por que não usar. Prático, sim. Rápido, também. Seguro? Depende. A Comissão de Direito Digital da OAB afirma que o ambiente dos aplicativos é criptografado, portanto oferece segurança. Mas o usuário precisa tomar cuidado com o tipo de conexão utilizado. Evitar redes compartilhadas, como redes de aeroportos, redes de praça de alimentação, redes de supermercado, salão de festa de condomínio, de sala de espera de médico e dentista, porque normalmente esses ambientes são compartilhados com inúmeras pessoas que têm acesso, que detêm o poder e essas pessoas podem ficar no que nós chamamos de varrendo a rede para encontrar falhas. Se o cliente utilizar um aplicativo e ele for lesado, ele precisa, primeiro, fazer um boletim de ocorrência, segundo, cientificar o banco de que houve uma invasão indevida para que o banco altere as senhas de acesso para que o invasor não tenha mais controle sobre a conta corrente dele. Muito boa essa recomendação, essa eu também não sabia, usar só a rede do Wi-Fi em casa, mais segurança. Agora, minha gente, mudar para tecnologia, estão aí os aplicativos para facilitar a nossa vida. Depois que eu conheci, não quis saber de outra coisa, não sei mais nem o que é pegar fila em banco. É tudo pelo aplicativo. Vamos se modernizar. Vamos agora. Vamos agora. Obrigado.